Meu povo presta atenção Quem tem dinheiro no mundo, o fato mais tem que ganhar E a gente aqui não tem nada, fica pior do que está Se o moço tem a vergonha, acabe a descaração Deixe o dinheiro do pobre e obre outro ladrão Agora vou, divete, agora vou, você que quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair, não é obrigado a esquina Quem não quiser me ouvir Seu moço rico e o pobre entre o rico e eu Quero ver quem que separa o pobre rico do meu Se lhe macho a igualdade aqui em cima Adiós, quem quer ser mais do que eu Um dia há de sofrer Agora vou, divete, agora vou, você que quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai sair, não é obrigado a esquina Quem não quiser me ouvir Agora vou, termina, agora vou, descorre Que sabe tudo, destouro, ficar sem nada a dizer Quero ver quem vai voltar Quero ver quem vai fugir Quero ver quem vai ficar Quero ver quem vai trair